Como ele poderia dizer alguma outra coisa quando Deus estava dizendo a mesma coisa? Um profeta deve ser a boca de Deus falando. Não seu próprio pensamento. Veja você, ele é tão completamente rendido a Deus, ele não quer magoar ninguém, mas ele tem de dizer o que Deus disse, porque ele mesmo não tem controle disso. Está vendo? Veja, Deus tem sua maneira de fazer as coisas. Esses homens pensavam que estavam fazendo um serviço para Deus. Tenha cuidado. Não emoção, não entusiasmo, não imaginações, mas tem de ser, assim diz o Senhor. Tem de ser certo. Muito bem, não importa. Nós encontramos que estas coisas são assim. Agora qualquer um sabe que a amostra é 7. Diz que Deus prometeu Não fazer coisa alguma Mas sem primeiro tê-la revelado ao seu profeta. Ao longo das eras das igrejas Nós tivemos reformadores Mas prometeu por Malaquias 4 Que haveria um profeta na terra nos últimos dias Porque tem de se enquadrar nesse padrão Veja Antes que venha o tempo do fim Antes de Jesus vir a primeira vez Elias veio Elias de Malaquias 3 Mateus 11 diz assim Se podes entender isto Este é de quem foi falado Eis que diante de mim eu envio o meu mensageiro Agora ele profetizou Todos os teólogos creem nisso Que no último dia É para o espírito de Elias vir também Ele tem de vir 5 vezes Deus usa esse espírito Eliseu, Elias, João Batista Para a igreja gentia E então para os judeus Em Apocalipse capítulo 11 Isso é a G-R-A-C C-E-F-A-A-F-E-J-E-S-U-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E E agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia e o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi. Esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias e capas de Elias e bantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Mateus 17, Lucas 17, 30, diz que é Para o Filho do Homem se manifestar dentre seu povo. Não um homem, Deus. Mas virá através de um profeta. Agora ele nunca teve Dois profetas maiores ao mesmo tempo. Nunca no mundo. Está vendo? Não importa quanto haja. Duas duas cabeças não podem. Tem de ser uma cabeça. Deus tem de tomar um homem Sob seu controle. Está vendo? Há um Deus. Havia Pai, Filho e Espírito Santo, porém um Deus Sobretudo isto. Note, ele somente usou esses ofícios. Deste modo, fez ele com Elias. O Espírito de Elias. Ele usou esse Espírito Mas o mesmo Deus Controlando-o o tempo todo Para cumprir sua palavra. Amém.